Olá, queridos alunos! Aqui é a professora Vânia para mais uma aula de música. Na aula de hoje, eu vou deixar mais uma música de Natal para que vocês aprendam a cantar. É uma música já conhecida, acredito que muitos já vão saber cantar, mas eu vou deixar aqui para aqueles que ainda não sabem e que vai querer cantar uma música aí no final de ano com a sua família. Então, hoje nós vamos exercitar a nossa voz. Então, eu vou deixar a música aqui. A música se chama Quer Ver Você Não Chorar. Eu vou deixar a letra, a canção, para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês. Aprendam a cantar e cante aí com a sua família, tá? Então, vamos lá para a música. Quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você desistir e sorrir. Se você pode ser assim, não vai lá me assim, eu comprei. Que o Natal existe, que ninguém é triste, que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo é sempre amor. Oh, Natal, feliz Natal, um valor e paz pra você. Pra você. Quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você desistir e sorrir. Quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você desistir e sorrir. Se você pode ser assim, não vai lá me assim, eu comprei. Que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo é sempre amor. Volta a calma e já dá um amor e paz pra você Pra você Espero que você tenha gostado dessa música Aprenda a cantar aí E quem sabe o próximo ano estaremos todos juntos pra cantar juntos Aí num projeto, fazendo um lindo coral Então, um Feliz Natal, um Feliz Novo pra você e toda a sua família E até a próxima aula E aí E aí E aí E aí